jardim um tudo bem com vocês hoje eu peguei aqui ó uma peteca a gente vai brincar de bater mas vocês gostaram da minha cartola ó toda colorida que legal mas o melhor de tudo o jardim que lugar é esse aqui quem tá conseguindo ver aí que lugar é esse é a mini cidade que legal quem está com muita saudade de brincar aqui na mini cidade na mini cidade a gente brinca de motoca a gente vai ali no posto de gasolina aqui é o hospital cadê o hospital aqui o hospital e aqui lá no final é o restaurante não é e aqui onde cuida dos bichinhos ó é o veterinário muito bom e aqui do meu lado é o brinquedão onde a gente sobe escorrega e cai na piscina de bolinha logo logo a gente vai tá brincando aqui de novo tá bom agora hoje a gente vai fazer uma brincadeira de rebatida de tch igual peteca olá o tio fe pegou uma peteca aqui hoje ó pra mostrar pra vocês a peteca é um monte de pena tão vendo ó um monte e aqui no final tem uma almofadinha ó onde a gente bate aqui ó com a mão pra peteca sair voando ó a gente bate e é isso que a gente vai aprender hoje mas a gente não vai fazer com peteca a gente vai fazer com uma bolinha é eu peguei uma bolinha aqui da piscina de bolinha quem não tem bolinha desse tamanho em casa pode pegar meia isso pega uma meia enrola bonitinho pede ajuda pra mamãe que fica arredondinho assim ó molinho e redondo parece uma bolinha e a gente parece uma peteca tá bom só não pode ter meia com chulé com chulé não pode tá bom então daqui a pouco a gente vai brincar eu vou ensinar como é que a gente bate na bolinha pra gente brincar de peteca tá bom então agora a gente vai começar a nossa aula vamos mexer o nosso corpo jardinho tá bom abre e fecha o braço aí como se fosse abraçar vocês mesmos ó abraça e volta abraça e volta abraça e volta abraça e volta tá muito bem agora pra cima pra cima pra baixo pra cima pra baixo pra cima pra baixo muito bom legal agora a gente vai mexer os ombros ó sobe desce sobe desce sobe desce muito bom difícil isso subiu e desceu muito bem a gente alongou mexeu bastante os braços porque hoje a gente vai mexer com a mão com o braço tá bom e agora a gente vai fazer o nosso aquecimento quando eu apitar eu quero ver quem sabe correr vocês vão correr aí da casa de vocês e eu vou correr aqui na minicidade aí minha cartola é um é dois é três e já já de um corre 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 mais um pouquinho aí corre 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 Corre, parou, muito bom, legal, eu até parei no poço de gasolina para colocar gasolina, legal, agora quando eu apitar a gente vai pular, tá bom, quando eu apitar o jardim fica pulando aí na casa de vocês e o tio Fê vai pular igual um maluco aqui na mini cidade, tá bom, é um, é dois, é três e já, pula, 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 aí minha cartola balança, pula, 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 p a gente já aqueceu né agora a gente vai brincar de rebater de bater na bolinha tá bom vou pegar minha bolinha aqui de novo e a gente vai aprender a bater primeiro a gente vai segurar a bolinha ó tic tic com esses dois dedinhos ó quem consegue segura com dois dedos e a outra mão a gente vai bater na bolinha quando a gente bater a gente solta com essa mão para bolinha sair voando tá bom ó bate e solta ali viram ó segurei quando eu bato eu solto nossa foi legal a gente vai tentar jogar essa bolinha bem longe tá bom eu vou jogar lá perto do hospital da minha cidade segurei com dois dedos abri a palma da minha mão é um é dois é três e já bate jardim um e corre atrás da bola aaaah corre 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 ufa tô voltando corre 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 vocês conseguiram jogar a bolinha muito longe jogaram agora joga mais longe ainda mais forte quero ver segura a bolinha com dois dedos é um é dois é três e bate e agora a gente vai correr e vai voltar com a perna aberta tá bom corre atrás da bolinha peguei e volta jardim um volta com a perna aberta volta com a perna aberta volta de perna aberta aberta volta com a perna aberta muito bom e agora a gente vai treinar com a outra mão então tio Fê deu a batida com essa mão agora a gente vai tentar fazer o contrário eu vou bater com essa porque a gente tem que treinar os dois lados tá bom então eu vou bater com a outra mão ó troca de mão aí jardim um é um é dois é três e já e agora a gente vai voltar de costas corre atrás da bolinha pega a bolinha e volta de costas 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 parou muito bom vamos fazer mais uma vez vamos e agora a gente vai voltar correndo muito rápido tá bom bate vai correndo pega e volta muito rápido correndo é um é dois é três e já forte bateu corre muito bom volta correndo muito rápido ufa muito bem eu a bolinha não era azul a bolinha do tio Fê mudou de cor que loucura virou vermelha vocês viram o tio Fê jogou a bolinha azul e pegou a vermelha que maluco que legal o tio Fê fez uma mágica a bolinha trocou de cor ó muito bem então agora o tio Fê vai continuar com a vermelha agora a gente não vai bater assim de cima ó a gente vai bater embaixo igual a peteca mas é a mesma coisa ó segura bolinha com os dois dedos e a mão de baixo pra cima de baixo pra cima e quando bater solta e aí a bolinha vai voar tá bom vamos tentar ó de baixo é um é dois é três e já solta e bate muito bem de novo de novo de novo segura é um é dois é três e já nossa bateu no teto a bolinha do tio Fê aqui na mini cidade muito bom vamos de novo forte em Jardim 1 é um é dois é três e já Nossa essa foi muito forte e agora a gente faz com a outra mão temos que treinar com as duas segura bolinha troca de mão é um é dois é três e já foi pra frente Divel é um é dois é três e Bate Bom, então vamos Gostaram? Então essa é a brincadeira da peteca Agora a gente pode treinar com uma mão e com a outra Bate com uma E aí corre lá pra pegar a bolinha E aí abaixa e pega a bolinha Isso, e aí você agora Bate com a outra, tá bom? E bate com a outra A bolinha azul voltou Ai, que maluco Ela tinha sumido, virou vermelha Agora ela virou azul de novo Que maluco essa bolinha Muito bem, vocês podem Ficar treinando então, bate com uma mão Depois bate com a outra Bate com a mão E bate com a outra, tá bom? Vamos ficar treinando aí Legal, pode treinar com a bolinha Ou com a meia, né? Gostei muito Agora a gente vai alongar Pra gente ficar mais tranquilo E colocar a respiração em ordem Então ó Enche de ar os pulmões E solta De novo E solta Última vez Muito bem, Jardim 1 Gostaram dessa aula maluca Na minicidade? Foi divertido, né? Próxima aula A gente se encontra de novo Pra fazer mais uma aula de psico Tá bom? Eu estou com saudade Já já a gente vai se encontrar de novo Tchau, Jardim 1 Tchau, Jardim 1 Tchau, Jardim 1 Tchau